A proteção solar deve iniciar desde a hora que a gente nasce. Então, até os seis meses não é indicado usar o filtro solar. O ideal é que a criança não se exponha ao sol e se, por acaso, se expor, usar medidas de proteção física. Então, roupas, barraca, guarda-sol. Mas, idealmente, até seis meses não se expor ao sol. Depois dos seis meses já existem protetores solares específicos para essa idade. E aí, depois adulto, o filtro solar convencional, fora as medidas de barreira mecânica.